Eu não quis te ver, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Mas antes não saber, o que houve de errado E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado Eu adoro mais, a meu Deus era tu E eu vim mais, eu quis ir ao teu nome Não se abandone, não me engano Querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos dois Então não me chame, não olhe pra trás Você quis não saber, o que houve de errado E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado Eu gostaria, a meu Deus era tu E o teu que eu queria antes Eu conhecia o teu nome Não me abandone, jamais Não me abandone, não me abandone, não me abandone Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Sei que não saber, o que houve de errado E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado Eu gostaria, a meu Deus era tu Eu queria, eu conhecia o teu nome Não me abandone, jamais Eu gostaria, a meu Deus era tu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri